Moça Flodins 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 Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá pros amigos Que chamam as amigas Bastou um milizinho pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesinho Paredão ligado e as garrafas de gi Foi só um stories Um storiesinho Um bar só vinha pra dançada de mim Foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Pra quem terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá pros amigos Que chamam as amigas Mas só um milizinho pra você se arrepender Aí foi só um stories Aí foi só um stories Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu A navinha pra dançada de mim Aí foi só um stories Um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesinho Quando tu viu A navinha pra dançada de mim Para todos, rei de ouro, meu parceiro é Rivelso Alisson do Poix Para o Dudelo Revança a rodar Maravilhosa Vídeo musicais Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em bordo Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô desligado E você sabia disfarçado Com seu marido da nota Eu sei que você tava carente, você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente... Atenção a nota no canto! Se sentir saudável, se sentir carente Vou lembrar da gente que chama de horror Que não sabe na sala, lá na rede e a malha Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É cheiro a cedê de vaga Produtos do banheiro Maravilhosa Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em bordo Afogando da canto! Afogando da gazeira É que? É cheiro a cedê de vaga Carvalho é despejado E meia-noite eu tô aí em bordo Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí em bordo E meia-noite eu tô aí em bordo Meia-noite eu tô aí em bordo Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro Se sente calente E meia-noite eu tô aí em bordo E meia-noite eu tô aí em bordo E não sabe na sala, lá na rede e a malha Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí Mania Grupo Filho do Marco Alô parceiro Marconi lá de São Paulo Alô meu truta Renato Rei da Géria Meu parceiro João Paulo Gela Goela Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Querendo uma terra civilizada Desse jeito não entra Tá bom, biscoito, tá bom, tá bom Hoje não tem vilão Hoje não tem briga Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do mundo Outro Como se duas vagas se escassem procurando o outro Outro Como se duas vagas se escassem procurando o outro São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Só me machucatando suas palavras Terminando uma terra civilizada Se desse jeito não há briga Hoje não tem hora, hoje não tem briga A cesta garantida Você com raiva me atacando e só com um beijo eu dou o meu cu O fag não tem coragem de viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações, isso também é um do outro Você com raiva me atacando e só com um beijo eu dou o meu cu Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações Bola Júnior, curte mídia Meu amigo Júnior, curte mídia Bola Júnior Cleve tá babalhando, Cleve Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Há tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do Real Isso é Vitor Atualizou Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Olha o cachinho de bomba Mas eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Para não se importar menos, meu filho Mas eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Fiquei no Piseiro do Real Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir, só mais coração tá contente E aí quando é que você volta Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Você tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que pagar Tá fazendo falta Você tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o Piseiro do VF Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir, só mais coração tá contente E aí quando é que você volta Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Você tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que pagar Tá fazendo falta Você tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o Piseiro do VF Toca, metrinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e passei Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso meu parceiro Sucesso meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseiro Com o vidro nas mãos Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e passei Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o fideiro do real Fiz é o nadazinho Falando de amor Hoje eu me machuquei, talvez ainda sinto dor A ferida veio aberta, fui mexer e me orou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse quando sempre comigo, palavras ao vento e vou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela corda, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, peguei muito pra você ficar Mas já tinha outra vez, já era tarde e fora Você foi porque quis, não tem motivos pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, não tem motivos pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi, peguei muito pra você ficar Mas já tinha outra vez, já era tarde e fora Foi amor, eu sei que foi, mas já tinha outra vez, já era tarde Você foi porque quis, não tem motivos pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, não tem motivos pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Balança DJ Siga no Instagram, Gio Divulgações Música J-C-B, J-C-B Ô Rita Ô Rita, que eu estou afastada Ô Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a Deus Ô Rita, volta a tua chamada Ô Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a Deus Sua gente já tá fazendo Mas eu estracassou a traição Amador de tamanho sem você Com meu paixão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita Ô Rita, volta a Rita, que eu estou afastada Ô Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a Deus Ô Rita Ô Rita, volta a Rita, que eu estou afastada Ô Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a Deus Eu tô no circuito, João Câmara, meu filho Tem que respeitar Siga no Instagram, Gil Divulgações E não dá Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar E te amar E juro, meu amor Eu só queria te amar Comer pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Que eu cresço já no tanto Que é o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Que o quê? Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Não dá E quanto mais eu lembro E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar E por na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar E te amar Olha eu te juro Meu amor Eu só queria te amar Tô vendo pra você Que nunca vou te ganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto Dei o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Quem tem mais uma chance Pra eu te provar E negar E eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que medo Eu te quero E eu vou me acabar E eu vou me acabar E eu vou me acabar Quem tá apaixonado Quem se apaixonar A coisa é uma peira A gente conversa Sem essas palavras Só por olhar Enquanto eu cresço Cabelo em minha mão Pergunta com já A gente se gosta Já com o namorado E faz loucura E faz loucura Só uma amante Pergunta onde eu vou Hoje não tem isso aí Mas nosso compromisso É o quê? E muito solteiro E muito solteiro apaixonado A vida perfeito A vida perfeito É o sujeito de amar Por Roma ser desapegado E o sujeito de amar A gente se apaixonado E faz loucura 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 Só uma amante Pergunta onde eu vou E com quem eu saí Mas nosso compromisso E faz loucura E com o namorado Que muito casal Que muito solteiro apaixonado A vida perfeito Ogro Que a vida perfeito Nosso jeito de amar Por Roma ser desapegado E a vida perfeito Olha que é muito casal O casal fingindo que se amar Obrigado E muito solteiro apaixonado A vida perfeito O nosso jeito de amar O Roma ser desapegado Cede de amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu rezo por você que não pode encostar Com a foto com a mente, não vai babar E se alguém sofrer aquele caso lá E só dia de semana vem de lindar Esse menino é do que não pode ter Desde onde estou em uma família Cagada no chão Falou, pulou, 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 pulou Quisera um semelho com ela, zero dois Você Olha aqui, para de falar que ele é seu Olha aqui, para de falar que ele é seu Marido dos outros Olha aqui, para de falar que ele é seu Marido dos outros Marido dos outros Marido dos outros Acertado Siga no Instagram, Gil Divulgações Siga no Instagram Siga no Instagram, Gil Divulgações Siga no Instagram, Gil Divulgações Siga no Instagram Siga no Instagram, Gil Divulgações 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 Siga no Instagram Siga no Instagram, Gil Divulgações Siga no Instagram, Gil Divulgações E você arrumou a bala Siga no Instagram, Gil Divulgações